Mexendo tudo, tá rodando vídeo? Galera, é o seguinte, antes do vídeo continuar, eu quero divulgar pra vocês o meu curso Mestre do TikTok Basicamente, se você não sabe, tem como ganhar muita grana fazendo vídeo pro TikTok sem mostrar o rosto Basicamente, eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, vocês estão vendo Aqui quando vocês clicarem no primeiro link da descrição, vai ter um vidinho explicando pra vocês como que funciona O que você vai aprender aqui no curso E lembrando, é por apenas 20 reais, é muito barato mesmo Então, eu vou deixar o link aí no primeiro da descrição pra vocês darem uma olhada, dar uma lida Mostrar aí pro teu pai, pra tua mãe, se você não tem dinheiro Pra mostrar que realmente é um curso que você vai aprender E detalhe, muita gente olha que custa apenas 20 reais e acha que é ebook Nenhum dos meus cursos são ebooks Ou seja, você não vai receber um ebook ali pra você ler algumas dicas Não, são vídeo-aulas, são 3 horas e pouca de aula Que você vai estar aprendendo ali a como fazer vídeos Sem mostrar o seu rosto e conseguir monetizar sua conta no TikTok em até 15 dias por 20 reais Então, confere aí o primeiro link da descrição pra fazer a sua compra E bora continuar o vídeo Fala aí galera, beleza? Estão aqui, vem mais um vídeo E galera, eu tô aqui com o Phelps E gente, basicamente a gente tem que dar um parecer do que aconteceu no último vídeo Mas nesse vídeo vocês vão conseguir ver com a gente Porque a gente não viu, né? O Phelps trouxe essas imagens da casa dele Num pendrive, que fazia anos que eu não vi o pendrive Quem tirou o pendrive? O cara lá? Minha mãe Mas e o que? Ela pegou como, caralho? O cara Mandei ela buscar depois do trampo O Phelps é maluco, galera Por quê? Pra vocês entenderem Sabe aquela mulher que a gente contou no último vídeo? A gente conseguiu contato com ela Pra conseguir as câmeras dessa tal clínica que ela falou Que eu borrei no vídeo Daí eu passei pro Phelps ser o responsável disso Enquanto eu continuava investigando lá o local perto Nisso o Phelps conseguiu lá entrar em contato com o cara A gente soltou um dinheirinho pra ele Pouca coisa Teve que dar dinheiro Ele não queria dar as filmagens pra gente, né? Mas é isso O que a gente queria? Ir visitar o local Talvez isso dê certo Mas ele enviou pra gente Na verdade não enviou Ele combinou aí com o Phelps O Phelps mandou outra pessoa buscar Que o Phelps comprou Mandei minha mãe Eu não quis aparecer lá Pessoalmente Enfim Daí basicamente o cara deu um pendrive Com quatro vídeos ali, né? Tinha quatro vídeos E a gente vai ver junto com vocês São o que esses vídeos? São imagens da câmera De câmeras Do local onde a Amanda tá Sim Né? Então Segurança do hospício? Mano Como é que é o nome? É aquela clínica lá Deve ser um hospício e tal Né? A mulher não revelou, né? O que passava no vídeo certinho Mas enfim A gente tá fazendo isso Com muito medo de explanar As imagens Ainda mais que tem Momentos de pessoas Que aparecem no rosto Sim A gente queria ver os vídeos E selecionar Algumas coisas Pra trazer pra vocês Só que como vocês querem É melhor pegar a reação Ao vivo É, pegar aqui na lata A gente vai trazer Que coisa a gente borra Ou outra já tem Ou corta Mas enfim Galera Vamos lá Vendo minha tela As câmeras do hospício Né? O Felps vai até gravar aqui também Junto Pro canal dele Né, Felps? Vendo Porque é a primeira reação Pra vocês verem Que realmente é tudo É tudo assim, ó Senão a gente ia ter combinado Certinho Pra cada um gravar um vídeo Mas não É a nossa primeira reação Vendo o lugar Onde a Amanda está Então Vamos lá Aqui É as câmeras Isso aqui é as câmeras Detalhe Eu vou ver sem som Tá? Eu vou ver sem som Porque As câmeras basicamente Não fez nenhum barulho Né? Ficaram só chiando Pelo comecinho aqui Parece que não fez barulho Então vamos ver Olha lá É, a câmera de segurança Não tem som, né? Até onde eu sei Tá, pessoal, esse Tá vendo aqui, ó Passou alguém? Essa câmera de cima aqui, ó Eu tava olhando pra tela Do meu celular Presta atenção Nessa câmera de cima aqui, ó É É um cara Trampando, né? É tipo uma recepção ali Tem vários aqui A gente consegue ver, ó Tem muitos lugares, ó Vou deixar rolando, galera Vou deixar rolando Oi, peraí Passou alguma coisa Sai daqui, velho Aqui, ó Ó Olha isso aqui Passou alguma coisa ali, ó Presta atenção Deixa eu botar Ah, é um vulto, velho É vulto? Aqui também, ó Mano, passou aqui Ó aqui, ó Nesses dois Olha alguém cozinhando aqui em cima Galera, isso aqui é câmeras do lugar onde a Amanda tá Vocês têm noção disso? Sabe? Mano, que visão, né? E o cara falou E aí, dá pra ver que é um lugar, tipo, bem estruturado Que tem cozinha Tem recepção É, tem tudo Vamos deixar rolando Tem tudo, mano E o cara falou que ia mostrar ali algumas coisas estranhas que aconteciam Ó a gente trampando aqui, ó Eu acho que ele tá mostrando os vultos pra gente lá, ó Tá cheio de vulto, é, a gente Por isso que ele mandou essa parte pra gente, né, do local E é grande, hein, Phelps? É grande Mas não, mano, dá pra ver pelo tanto de câmera que tem Lá, 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 mano, no corredor Por que você não deixou o foice ruim? Não entendi Ah, você tá gravando na tela, ó Entendi, entendi É, tô gravando na área ali Entendi O que vai acontecer? O que é isso? Comendo de tomar as suas... Não, é só a... Olha! Passou lá, ó Passou Passou na porta Aqui, aqui, ó Olha lá na porta, ó Olha lá, lá, lá Fechou Fechou a porta Abriu a porta Ai, ai, ai Não, a gente não tava com barulho nessa merda, velho Caraca, galera Eu achei que não tava com barulho, mano Eu não quis usar porra, cara Eu não sabia que tinha barulho Nem eu Na verdade, a gente nem viu o vídeo, né Olha lá uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça Uma cabeça Ó Olha a cabeça ali Pelo amor de Deus Coloca a porta aqui, ó Olha a cabeça Galera, vocês tão entendendo que a gente não viu isso? É o local onde a Amanda tá E o cara tá mandando coisas estranhas que tão acontecendo lá Amanda é a menina possuída Mas o local que ela tá já é assombrado Atividade puttergeist, velho O que é isso? Mexendo armário Mexendo tudo Tá rodando vídeo? Ah, tá Ai, caramba, o que é isso? Que merda é essa, velho? Pausa, pausa, pausa Sumiu Tem como voltar Olha isso, velho Olha na porta Você viu na porta? Passa alguém na porta, mano A cabecinha Ó Ai, caramba, que susto Mas que câmera tá essa no chão, mano? Não é a Amanda Banheiro Não é a Amanda Mano, é bizarro Não é Qual é o dela, Branco? Puta merda, velho Olha aqui Ou será que é? Olha aqui, arrepi Faz anos, né? Arrepi A gente não vê ela Arrepi, velho Eu tô meio... Tôzinho... Caramba, será que é ela, mano? Tá mostrando Ah, tá mostrando Você não zoou esse vídeo, não, né? Não, 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 mano Jamais ia fazer isso aí Tá com som, mano Eu acho que quando você entra na câmera Em específico Você ainda cede a grade de câmeras ali Aí tem o som Uma só, eu acho que o som Ah, verdade Senão ia misturar tudo o som Sim Galera, vai deixando o seu like A gente tem vários registros aqui Só o cara mandou a imagem de quatro câmeras pra gente, né? Então a gente tem muito registro aqui pra gravar pra vocês Pegou? Não Filmou o mercado, né? Deixa eu voltar É que eu não filmei até agora Acho que eu só fiz Você viu, velho? Vou ter o gaste, mano Isso aqui parece o quê, velho? O corredor de um hospital? Sim Aqui parece os negócios de guarda... Os negócios do paciente, velho Ou de alguém que vai visitar Tá rolando, tá, galera? Não passa, não Tem um monte de salas aqui, ó No canto Olha, voltou Peraí, qual que é essa câmera? Ih, mano Qual que é? Vamos tentar identificar qual câmera aquela Que tava naquele corredor Essa aqui embaixo aqui, não é? Tem muita câmera Essa daqui, não é? Eu acho que era, mano Ah, não Essa daqui, ó Apagou Tá selecionado aqui, ó O mousezinho do cara aqui, ó Tá vendo? O mousezinho aqui, ó Tava selecionado, ó Desligaram a câmera lá, ó Desligaram a câmera Não sei, né? Mano, tá cheio de aparelhão Galera, pausem o vídeo Comenta Vocês tão vendo aqui também Comenta Se vocês viram alguma coisa aí Eu não sei se você vai postar isso aqui no TikTok Se vai postar Mas, mano, comenta Se vocês viram alguma coisa em algum momento Marca a gente Fala, ó Câmera 1, 2, 3 Sei lá Vamos contabilizar de assim, ó As câmeras E comenta É, eu acho que esse vídeo é isso mesmo, Fabio Pronto, é isso mesmo Galera Basicamente Esse vídeo foi isso Essa imagem ainda fica ali uns 4, 5 minutos Mas a gente viu aqui, acelerou e não tem nada mais Mas se vocês viram alguma coisa estranha Tanto aqui como aqui Se vocês viram alguma coisa estranha Comenta pra gente saber É, foda aquela menina no banheiro lá Depois Mano, imagina o tanto de vídeo Que dá pra gente fazer pausando aqui E analisando cada coisa que acontece Mas a gente quer fazer um vídeo com coisa rápida ali Só pra vocês verem Então amanhã a gente vai continuar Olhando essas câmeras Basicamente é isso Conto com vocês Lembrando Clica aí no primeiro link da descrição Que tá o meu curso O canal do Féptos também Tá aqui na descrição do vídeo Se inscreve lá Que ele voltou com tudo aí também Pro YouTube Que é uma investigação Que tem que ter em todos os canais Ele não pode deixar de passar Basicamente é isso Comenta aí Um abraço E falou, galera Falou